No ano de 2009, diversos acontecimentos ganharam proporções estratosféricas e tornaram-se notícia em todo o planeta. A posse do presidente Barack Obama, a maldita gripe suína e a descoberta do primeiro macaco falante da história. Ronaldo, 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 Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. Mas nada parece ter superado a repercussão da contratação de Ronaldo, o fenômeno pelo Corinthians. A disputa para patrocinar o atleta foi tão acirrada que somente Silvio Santos, o poderoso homem do baú, foi capaz de financiar. Mas o que o simpático senor Abravanel não imaginava é que uma possível pressão da emissora platinada poderia interferir no cumprimento do seu contrato com o fenômeno. Sendo assim, Silvio Santos tirou de sua cartola uma fenomenal estratégia de marketing e lançou um desafio ao craque. Ronaldo, você vai topar, porque agora na camisa você tem b**** aqui, b**** aqui. Dois b****. Aqui, é aqui mesmo. Não, não, aqui. Aqui você tem banco b****. Agora, Ronaldo, vou te dar mais 50 milhões. Você colocar aqui b****, b**** e b****. Você colocar aqui 50 milhões, Ronaldo. Vou te dar um cheque, vou te dar um cheque, vou te dar um cheque sem fundos. Aê, Ronaldo, Ronaldo. 50 milhões. A Globo não vai te dar 50 milhões, tenho certeza. A Record não vai te dar nada, mas eu te dou 50 milhões. Para você usar b**** assim. Não estou brincando, não. 50 milhões de reais de Ronaldo entrar em campo até o final do campeonato com esse chapéu. Sim, caríssimo Telespec. Sensibilizados com a situação do homem do baú, o pânico na TV aderiu a esta campanha. Topa, Ronaldo. E enviou até a porta do Jassa Cabeleireiros a dupla Vesgo e Silvio. Acompanhe agora com exclusividade as revelações de Sr. Abravanel sobre o caso Ronaldo. E de quebra, declarações em primeira mão sobre a pequenina Maísa Silva. Vê de bem o que vai acontecer. Silvio Santos chegará e nós vamos ajudar Silvio nessa missão. Agora, ele quer que o Ronaldo use esse boné. Raul da Felicidade. Raul da Felicidade. Raul da Felicidade. Boné do Raul da Felicidade, o Raul Seixas. Telepena. O que é que lembra você? Telepena. Então, se ele usar aqui, Raul, Telepena, Telepena, cinquentinha. Cinquenta milhões. Nós vamos agora chamar que rufem os tambores. Ele pode entrar aqui no estacionamento do Jassa, o fenômeno do pânico na TV. Esse daí, por menos de um milhão, ele já topa, já perde o contrato. Esse por quinhentos reais, ele tá indo. Então, é uma vodka com energética, ele já tá dentro. Quem é esse daqui? Dentizinho. Não, não é dentinho, não. Tá mais pra Jorge Henrique do que pra dentinho. A gente tem várias perguntas das pessoas na rua. Pessoas que têm dúvidas a respeito do fenômeno. Vamos agora para a primeira pergunta da rua. Pergunte ao fenômeno. Ronaldo, no seu contrato, você não pode cortar o seu cabelo? E aí, fenômeno? E aí? Não, não pode. Raspa a cabeça, não. Não pode. Não pode. Não pode, não. Ronaldo, nas cáusulas do seu contrato, pode cortar o cabelo ou não? Pelo que reza no contrato, não. Ronaldo, e o telhado? Corta ou não corta? É, infelizmente, não pode. Raspa a cabeça, não pode. Ronaldo, esse sininho de pomba louca é seu. Corta ou não corta? A cabeça não pode. Raspa a cabeça. O Silvio tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não, não pode. Não pode. Raspa a cabeça, não. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Silvio Santos, nós vamos trabalhar pra gente deveria. O Ronaldo está aqui. Daqui a pouco eu vou. Você volta aqui, Silvio? A gente vai te ajudar com o Ronaldo, que é o Ronaldo, ele tem que assinar o contrato. Fala muito, daqui a pouco eu vou. Tá bom, tá bom. Ele é tratante, Silvio, ele é tratante? Ele vai voltar. Ele chegou agora com o cabelo lambido, ele vai tratar, fica bonitão, vai sair lindo aqui pra gente. Exatamente. Por isso que eu falo, tinha que raspar a cabeça. Raspa a cabeça, não pode. Quem é que não sofre por alguém? Ó, bebendo. O fenômeno veio aqui cobrar do Silvio a proposta dos 50 milhões. Você viu, Silvio? São 50 milhões. 50 milhões pra usar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui não, aqui. Você usaria o boné do Silvio por quantos reais? Eu usaria de graça. Tô amigo dele. Já é a segunda vez que você vem aqui quando o Silvio vem no horário. Você tá querendo trabalhar no SBT? É, tá puxando o saco do Silvio. Tá querendo. Você sabe que eu sou funcionário público. E eu entro no meu trabalho às 10 horas da manhã. Então eu tenho que vir pra dar um trato da senhora, que coisa horrível. Eu tenho o show no fim de semana. Mas o funcionário público entra às 10, pô. Mas o povão entra às 6, 7 horas, tá no busão já, pô. Mas o povão não é eleito, eleito sou eu. E você tá se lixando pra opinião pública? Não, de jeito nenhum. Como é que seria o Aguinaldo de Mato cantando Crel? Pra tanta Crel tem que ser, meus povos são. Imitação de Gabi Peixoto. Poderia viver sem você. Conceição, Conceição, Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Ali, ô menina, tudo bem, meu irmão? Ô menina, ô menina, ô menina, ô menina, ô menina. Quem era que não sopre por alguém, Alô? Vamos ser bem sinceros, coincidência ou não. Ele veio pedir emprego. É o maior puxa-saco do Silvio Santos do Aguinaldo de Mato. Ali, ô menina, tudo bem, meu irmão? Ô menina, ô menina, ô menina, ô menina. Se você quer trabalhar no SBT, faça como Aguinaldo de Mato. Entra, já vem aqui no Jassa. Venha falar com o Silvio. Alô, Gilberto Barros. Como é que eu tentei quando comemora gol? Partiu o Pimpô. Gol! É meu porinho, um instantinho. Gostei dessa música. Como é que você faz isso, ô ô? Não consigo fazer isso, cara. Ô jogador de pedolinho. Como é que faz isso? Oi, que instantinho! Ô menina, tudo bem, meu irmão? Ô menina, não me dá tudo bem, menina. Ô Silvio Santos. Nós trouxemos aqui o Ronaldo, você fez... Esse aqui é o Dentinho. Esse aqui é o Ronaldo. Olha, eu quero agradecer a você, Ronaldo. Vem pra cá, Silvio, vem pra cá. Você é o grande craque brasileiro que está ajudando o Grupo Silvio Santos. Você sabe, Ronaldo, que eu gostaria que você entrasse em campo com um boné igual a esse aqui? Esse é o do Raul. O boné do Raul da Felicidade. É o Raul Seixas. Não, não, não. É o Pimpô da Felicidade. Coloca a Pimpô da Felicidade. Aí coloca porque aí a Globo vai focalizar, o Pimpô vai vender mais, a Pimpô vai vender mais, o Pimpô vai vender mais. Você acha que a Globo vai focalizar, Silvio? 50 milhões de reais. Mas cadê os 50? Ele veio cobrar de você, Silvio. Mas 50 milhões é num cheque sem fundo. Não, não, Silvio. Cheque sem fundo, claro. Silvio, ele não quer fazer... Esse é o Silvio Santos depois de acordar. Parece comigo. O Ronaldo, ele não quer gravar comercial do SBT, é isso? Não, não é isso. Não é nada disso. Ele assinou o contrato, Silvio? Eu não sei porque eu tava fora, quem fez o contrato com ele foi a Daniela. A da sua filha? A Daniela Beirute. A Beirute. A Bê quando ela fica Beiruta. O contrato, ele tem que fazer comercial e não pode raspar a cabeça. A cabeça você não pode mais raspar. Não, não pode raspar mais. Não pode mais raspar a cabeça. A cabeça não. Vai ficar careca, não pode raspar a cabeça. A cabeça não pode mais raspar a cabeça. Não pode mais. Não, não é nada disso. O contrato é que ele vai colocar p*** aqui, p*** aqui, vai colocar. Aqui não, mas vai pra cima. Imagina o baú atrás. Não, ficaria mal. Vou botar o baú atrás, ficaria mal. O Ronaldo ficou, aí eu não sei bem como é que foi o trato, ele ficou a desfazer os comerciais para o SBT. E ele não apareceu até hoje, Silvio? Não, não é. Eu acho que vai prejudicar ele e melhor não fazer. Ele tá comendo da Globo. Ele é um craque brasileiro. Mas ele tá comendo das retaliações da Rede Globo? Eu acho que a Globo tá dando mais, hein? Não, não. A Globo não vai dar mais que 50 milhões. Agora, Silvio... Ô Silvio, você acha que a Fazenda tá copiando a casa dos artistas? Não, acho que não. Não parece nada. Não, não parece. Todos se parecem. Você não se parece com o Silvio Santos? Eu pareço. Então, e por causa disso você não tem a palavra? E eu me pareço com o Ronaldo? Agora, Silvio, é o seguinte. O Ronaldo não conhece... O que é com o quê? Com o... Frankenstein. Frankenstein. O Ronaldo ainda não conhece as instalações do SBT. Nós trouxemos aqui o Ronaldo pra conhecê-lo as instalações do SBT. Instalações elétricas ou hidráulicas? As instalações hidráulicas e elétricas, os estúdios... Ronaldo, eu vou falar com você, tá falando com ele. Deixa eu ver. Eu vou aumentar a minha proposta, né? 50 milhões no domingo, num cheque sem fundo. Cada gol que você fizer, eu aumento mais 10 milhões. Aê! Mentira! Cada gol que você fizer... Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthia. Aê! Dança do Dentinho! Dança do Dentinho, ó! Corinthios Dentinho! É o marido da... É o Ossoares. Da Maísa? É da Maísa. É da Maísa. Manda um abraço pra Maísa. Claro. Ela é muito bem tratada no SBT, né? Maísa, Maísa, minha querida, eu tô com saudade de você. Infelizmente, nós não podemos trabalhar juntos, porque você mexe comigo e eu mexo com você. E o pessoal acha que eu tô mexendo com você de uma forma prejudicial pra você. Como você é muito criança e eu sou mais jovem do que você... Eu tenho uma sugestão, Silvio. Eu tenho uma sugestão. Eu vou brincar mais. Eu tenho uma sugestão. Ao invés da Maísa, você pode pegar a primeira dama, a dona Maísa. Pergunta pra Maísa. Não, fica bem, porque o Lula vai ficar com o senhor. Mas, Silvio, eu gostaria muito de fazer um apelo aqui, Silvio. De fazer um apelo pra Maísa voltar. A gente quer. Não pode, não pode. Não, não é que não pode. Aquele pole tá cuidando dela. Não, não é que não pode. É que eu... Ela é muito bem tratada lá. Talvez eu não saiba brincar com crianças, né? Eu trato criança como se fosse adulto. Eu sempre brinquei com crianças de igual pra igual. Você acha que eu vou ficar brincando aqui? Ai, queridinho, como você vai? Olha o bonitinho que você é. Dá um beijinho no titinho. Eu trato de igual pra igual. Mentinho, mentinho. As pessoas acham que eu não sei me comportar com as crianças, então é melhor. Eu não fazer. Estão querendo pegar o seu pé, mas não tem nada a ver, não. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Ai, 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 ui, ui. A gente gosta muito de ver lá a Maísa junto, atuando junto com você, mas por enquanto não pode. Aliás, de não poder, em razão de uma decisão judicial justa, porque quem faz, nós estamos conversando aqui. Nessa conversa, nós falamos muita bobagem, né? É claro. É lógico. Agora, nós não sentimos essa bobagem. Nós somos animadores, é verdade. Nós não sentimos essa bobagem. Mas você está com saudade dela, senhor? Ah, claro. Ela é muito minha amiga, né? Mas ela está lá no sábado e no domingo. Ela é muito bem tratada, né, senhor? Nossa, Silvio, ela puxou seu cabelo, disse que era peruca. Tentei a imagem ali. Ô, Silvio, é peruca! O quê? É peruca! Agora você vai responder, Silvio, é peruca ou não é? Isso eu não posso revelar, porque o Jassa não permite. O senhor, uma peruca é uma peruca especial. Como é que está a minha, Silvio? A minha está boa? Está boa? E o lenço está bom? Está legal? Tem que mudar alguma coisa? É peruca! É peruca, Silvio! Não, 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 não. Quando é que você vai voltar? Lembra que você fazia o show dos transformistas? Olha lá o concurso de transformistas. Show de calor, você pegava. Agora que eu estou lembrado, eu conhecia você. Lembrado. É igualzinho. É igualzinho, não. Ele apareceu lá fantasiado de baiana rústica. Baiana rústica. Você não está aparecendo. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. É difícil. Você ouviu. Silvio, agora só para terminar, Silvio, é o seguinte. Nós gostaríamos de levar o Ronaldo. Para conhecer os estúdios. Para conhecer as instalações do SBT. Hoje. Hoje. Vamos lá, vamos lá. Você vai atrapalhar o trabalho do SBT? A gente não atrapalha. Ronaldo, o teu negócio é no campo de futebol. Vamos lá, Silvio, vamos lá. Não pode, não atrapalha. A gente não atrapalha. Vocês vão ser barrados. Vocês vão ser barrados. Não pode ir lá. Mas a gente pode ir atrás do Ronaldo verdadeiro para passar esse recado para você. Diz para o Ronaldo que eu gosto muito dele. Vamos levar o boné. Ele está gordo ou está magro, Silvio? Diz a ele que ele está um grande caque, como sempre. Grande, grande. Está grande para caramba. Foi uma excelente conquista do Corinthians e ainda bem que ele vai ficar no Brasil. Admiro o Ronaldo e mesmo que ele não possa trabalhar para o SBT não faz mal, eu não quero que ele seja prejudicado porque ele não é um patrimônio do SBT. Ele é um patrimônio dos corinthianos e dos brasileiros. Mas ele é tratante, Silvio. Não, que besteira. É porque ele acima o contrato. Tem que ir lá. Isso é palhaçada. Só vocês podem fazer palhaçada, eu não posso. Obrigado, Silvio. Obrigado, viu? O Silvio, agora, para terminar aqui, Silvio. Eu vi um show de calor, você monta bem no jegue, né, Silvio? Tem uma imagem montando aí no jegue. Você caiu no jegue com o Silvio Brito. É pura e simplesmente subir no bumbum. Posso dar um beijo na sua bochecha? Não, vai, toma boi. Vai, sai daí. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é... A dança do dentinho, a dança do dentinho. E os dentinhos! Ô, menina, tudo bem, meu irmão? Ô, menina, tudo bem, menina? Pede lá, fala lá. 50 milhões, hein? Fala lá, fala lá. 50 milhões dele, cadê? Olha, você amarelou. Você não foi pra cima. Você não quis pegar 50 milhões de cheques sem fundo. Ué, ué, ele falou que é sem fundo, p***. Não dava nem pra comer um alho. Só que é fumar e tomar vodka com o energético, né? Se é que sem fundo, você desanimou. Só trouxa aceita, mano. Aí, na boa, vocês me fizeram vir aqui. Pra não ganhar nada. Pra não ganhar p*** nenhuma. E outra... Você perdeu a balada de ontem. Perdi a balada. A gente tentou, a gente tentou conhecer as instalações do SBT com o Ronaldo, mas o Silvio não deixou. E agora ele vai ter que ganhar 50 milhões pra usar baú aqui, aqui, aqui e aqui. Peguei sem querer nessa p***. Eu peguei no p*** sem querer, rapaz. Vai se p***. Um p*** caroço, rapaz. Você gostou, né? Onde é que eu lavo aqui a mão? Peguei sem querer. Eu fui brincar, ele botou pra frente. Dá a matéria aqui, depois você lava a mão, vai. Ô menino, tudo bem? Ô menino, não dá, não dá, não dá. Foi mal, carioca. Foi p***, foi p***, eu brincando com a minha p***. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Bem, pessoal, vamos ficar aqui. Silvio, obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado, você foi muito simpático. Sabe o que eu gostei? É. Do Silvio, chamando ele de baiana rústica. De baiana rústica. Baiana rústica. O que que é isso? É verdade. Aí, eu quero, Silvio, ó. Eu quero ver um cheque. Nem que seja sem fundo assinado por você. 50 milhões. Exatamente, Silvio. Você só falou, na hora de dar o cheque. Na hora de dar o cheque. Vamos terminar, vai depois dessa. Obrigado, Silvio. Palmas para a entrevista. Obrigado, Silvio. E aí